Pessoal, em janeiro o Globo vai disparar os trabalhos da novela de Lícia Manzo. A Lino Moraes é uma das estrelas do foretinho da emissora. Com estreia prevista para maio, a Globo logo no início do ano dará início à produção da novela que marcará a estreia de Lícia Manzo como autora de uma das novelas das nove e assim como aconteceu com Manuela Dias, escritora de Amor de Mãe, está sendo muito agradada essa novela chamada Em Seu Lugar da Lícia. Em Seu Lugar já tem confirmadas as participações de Cauã Reimund, que dará a vida a dois gêmeos, Andréia Horta, que será tipo uma meia-vilã mais ou menos, uma... com aju... não, é com ajuvante não, uma... Bom, o nome? Me esqueci agora. Aqui não é vilã, aqui é vilã, mas está lá no meio dos protagonistas. Eu me esqueci o nome, não vou perder tempo tentando lembrar não. Aline Moraes, Mania de Severo, Ana Beatriz Nogueira, Maria Fro, Mariana Lime e Natália Laje. A novela será dirigida por Mário Farias, o famoso jornalista Favio Rico do UOL. Você está achando da história? Comenta.